A gente ama música, não é mesmo? Mas para o bem-estar de todos, use fones de ouvido. Obrigada. Use your headphones. Thanks. Obrigada. 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 Estação. Station. Mauá. Desembarque pelo lado esquerdo, exit on the left side Para sua segurança, fique atento ao longo entre o trem e a plataforma Mind the gap between the train and the platform